Ô Chico, enquanto tu vai num boteco, num bar assim e tal, tu prefere batido ou mexido teus drinks? É que eu tomo vinho, né? Mas aí o... Mas tu dá tua mexidinha no vinho, né? É, faço assim, eu dou uma mexidinha no vinho, né? Mexido ou não batido, então? É, mexido ou não batido. Certo. E tem alguém que gostar de um drink bem mexido que tá completando 60 anos de vida, né? No cinema, né? E o nome dele é... Bond. James Bond. O Cinema de Peso hoje fala das aventuras e dos romances de todos os James Bond que passaram nas telas de cinema. E o Cinema de Peso de hoje começa falando do nosso parceiro Woodstock, uma loja com toda a cultura pop, filmes, música, quadros, todo o tipo de arte, de cultura que tu possa imaginar. A Woodstock fica na General Lima e Silva 35 e a nossa parceira nas promoções aqui no Cinema de Peso. Essa semana o Carlão da Woodstock preparou essa caneca. Olha essa caneca em homenagem aos 60 anos de James Bond no cinema. Todos os James Bond do cinema estão nessa caneca. E também teremos ingressos de cinema pra quem falar os dois James Bond que fizeram apenas um filme. O nome dos atores que fizeram apenas um filme. Fica ligado que tá começando o Cinema de Peso. Olá pessoal, tudo bem? Aqui não é Samuel Jackson, é o Chico Isidro. E aqui é o Kriber e aqui é o Lauro. Estamos aqui com o Cinema de Peso. Começando hoje. Hoje a gente vai contar sobre o começo de 007, James Bond. No primeiro filme dele, opa... O James Bond está dando um pouco de ar. Ele ficou nesse filme. Lembro que estava só a Andrews, né? É, o James, né? E eu tinha falado sobre 007 e o Satânico do Dr. No. E também nós... Na verdade o cinema de Peso quer prestar uma homenagem ao James Bond que está fazendo 60 anos. Quando você estiver assistindo esse programa, vai passar provavelmente uns ou dois ou três dias após... A data de 60... A estreia mundial... A primeira... É, porque foi em Londres no dia 5 de outubro de 1962 que o No Planeta até descobriu quem... Descobriu não, porque já existia literatura. Mas o cinema descobriu quem era o James Bond, como o Satânico do Dr. No. E que foi dia 5 de outubro de 1962. Então nós damos o cinema de Peso, como a gente é apaixonado por cinema... E cinema de Peso falaram uma homenagem sobre o James Bond. Mas antes disso, pessoal... Vamos lá no canal... Ouçam o nosso amigo Chico. Inscrevam no canal... Já dá aquele like, né? Aquele joinha... Comenta... E participe da promoção... Porque nunca esqueça... No final do programa... Tem uma perguntinha... Será que é uma perguntinha cabeciosa? Não, né? Não, é uma perguntinha bacana que... A gente... A pessoa vira que o James Bond não... Nós estamos esperando o James Bond chegar ainda, né? Beber ele pode... Se você... Fumar ele não pode fumar mais. A gente não está aqui, tá? Não, mas é que... É a coisa... Não, é... O James Bond, ele... Ele sai em Funko presente. E eu até vou ser legal... Porque hoje em dia ele não fuma mais os filmes... Beber ele é venda, né? É, como é... É antipoliticamente correto. E a gente vai falar sobre tudo isso. Até sobre as coisas... Tantas... Batatas... Mas elas são algumas coisas do último... 60 anos do primeiro filme... Quantos anos do último filme tem? O último do... Nenhum. Nem um ano, né? Então, nós vamos falar sobre todos esses filmes hoje. É, nós vamos começar... Nós vamos trabalhar, assim... Tipo, a ideia do James Bond... Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre o James Bond... Talvez um dos mais preferidos e tal, né? Eu tenho meu preferido, né? Eu também também tenho. Eu tenho meu preferido... E eu já... E não vou... Não... Arredo pé. O Roger Moore é o James Bond. O tanto que ele era pra ser o James Bond. Tu perdeu por dois a um, mas tudo bem. É... Só que, não... É difícil eu perder... Eu ia perder esses dois escolhidos... Os que eles queriam... Escolheram quem? Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Cara, é... Eu... 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 Dava um caldo. Mas... Eu acho que o Roger Moore pra mim foi o... É... Porque eu sou uma tela de infância e tal... E eu comecei a gostar muito do James Bond por causa dele. Mas... Você sabe que o... Quando o Ian Fleming, né? Ian Fleming. Ian Fleming. É... Nossa, meu... Eu sou péssimo em falar. É... Certo as... As expressões... E o nosso amigo Ian, ele... Ele gosta... Ele queria, né? Que o Roger Moore fosse o... Roger Moore. Não é o Moore Moore. Não, é o Moore. Esse aqui... Eu sempre falo Premier. Esse aqui é Premier. É Premier. É Premier. Em inglês é Premier. Roger Moore. Roger Moore. Roger Moore? O que é o Roger Moore? Eu adoro os miseráveis do Victor Hugo, viu, gente? Victor Nicó. É, tá. Mas aí... O cara falou que o time Celtic deve até... Celtic. Celtic? Escócia, é Celtic? É, mas... A gente falou em Escócia, é a mesma coisa do Sean Connery também, né? Que é escocês, né? Não, mas o porque o... O Ian, ele achava que... Ele gostava do Roger Moore, porque ele... Por causa daquela... Tinha uma série chamada O Santo na época, né? Só que, inclusive, foi a negativa do Roger Moore, que ele não pôde participar do... 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 Do 007, por causa que ele... Ele não tinha tempo, né? Mas, vai, 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 vai. Situa o nosso clito espectador na história. Tá, vamos começar então com o Chicão. O Chicão vai... O Chico vai nos contar... Quem foi o Ian Fleming, né? O Ian Fleming foi... Foi... Ele era um... Ele... Ele trabalhou com... Ele trabalhou... É, eu trabalho. Como espião... Sim. Do governo britânico... Sobre secreto, né? Nos anos 40, né? É, quando a guerra mundial... Sim. E anos 50. Ele se aposenta. E vai morar no Caribe, né? Vida boa. Vida boa. É, bebendo rum, fumando charuto, né? Charuto, cubanos. Cubanos. E aí, ele tem uma ideia de um super-herói, né? Que o poder de ressedução, né? É, é, é... Em vários personagens, assim, tipo, tantas histórias pessoais dele que ele pegou, né? A questão do serviço secreto de espionagem, quanto ele imaginava até, ó... É, desde Robin Hood, a, a, sei lá, qualquer tipo, detetives clássicos e tal, ele fez um... Digamos assim, pegou um liquidificador e criou um personagem perfeito, né? Charto Roll. É, então é, só também tinha... E também, e ao mesmo tempo, mulherengo, né? Porque, bom, o James Bond era um mulherengo, né? Mulherengo. E bebezão. Também, porque o Irwin também era um bebezão, também. Ele que morreu muito jovem. Morreu. É. E aí, o Irwin foi, ele sentou lá com a sua máquina de escrever, né? Que as pessoas, quem não sabe o que é a máquina de escrever, põe no Google, né? Ou depois o Clima põe uma fotinho lá. Uma fotinho de uma máquina de escrever. E aí, o dia que ele ficava, assim, tipo, abriu a janela dele, ele ia ser aquele... Aquele maravilhoso, né? Ia abrir um rum lá e começar a escrever, escrever. Estava aposentado, né? Fez o papel dele na Inglaterra e começou a escrever. E ele criou um personagem chamado James Bond. E sabe o que é James Bond, o nome? Bah, e aí tudo pegou. Daí, até eu falo pra vocês, ele estava na biblioteca, né? Daí ele começou... Como é que é o nome desse meu personagem? Ele veio um livro de um ornitólogo, que é que ele estudou os pássaros, né? Pássaros. E o nome do cara é James Bond. Daí, cara, perfeito. É o James Bond mais famoso da história. Era um simples ornitólogo, né? Que ele pegou, e daí hoje... Tem até vários livros, tem vários livros na canela, tipo... E estava ali, perguntando, é isso aqui, vai ser Bond, James Bond. E esse é o nome que ele tirou, né? Esse que é o verdadeiro livro do James Bond, foi esse. O primeiro livro desde os cinquenta e poucos, né? É, 56, 56. É, o Cassino Royale é de 53, ou assim, o Cassino Royale. Só que o Ian, ele sempre imaginou o James Bond no cinema, né? Ele sempre imaginou, assim, tipo... Ele já queria botar as aventuras dele na telona. Só que ele sofreu pra caralho, por exemplo, porque... O primeiro livro dele é o Cassino Royale, né? O Cassino Royale até, inclusive, foi... Tem duas versões do Cassino Royale. Na verdade, tem três aqui, mas eu vou falar da terceira. A primeira é uma versão com o David Niven, né? David Niven. Que o Woody Allen, quem participa também. O Woody Allen, isso. É o Jimmy Bond, né? Não sei se tem, né? É o filho. É, e tal. É uma piada geral. É um pastelão, né? Um pastelão, né? 67. É, e só que... Só que o problema do Cassino Royale... Por que o Cassino Royale nunca entrou na lista oficial do James Bond, né? Daqueles... Que o primeiro é o Saturno e o Dr. Noca, nós vamos falar um pouco deles daqui a pouco. Porque o Ian Fleming, na ânsia de ver... De ver o... Na tela grande, ou na telinha, que seja... Ele vendeu pra CBS, pra televisão, os direitos do Cassino Royale. Daí eles fizeram um filme mequetrefe. Um telefilme e tal. Até com o Peter Lorre, que participou do Casablanca. Nós já falamos do cinema de peso, né? O Peter Lorre? O vampiro de Düsseldorf. Também, é. Ele morre cedo no Casablanca, né? Isso, morre cedo. Só que o primeiro... O Cassino Royale tem o Le Chiffre, né? E tal, Le Chiffre e tal. E toda aquela história que a gente já viu recentemente com o Daniel Craig, que depois... Já veio num filme horroroso, né? Que ninguém, praticamente nenhum fã do James Bond deve ter visto, porque... Não, é difícil até ele baixar, achar esse tipo de filme. É de 54, 55. E foi o maior cagado que ele fez na vida dele, porque ele vendeu o direito do melhor livro que ele tinha, né? Na época, né? Dele começou a produzir mais livros e mais e mais livros. Só que era uma luta. Ele sempre tomava porrada dos produtores. Ah, vamos comprar, vamos fazer e tal. O que que vamos fazer? Até que um dia chegou uma dupla de produtores que era o... Que era o... É o Broccoli, né? O Albert Broccoli. E o outro é o... Sal... Tu falou um pouco o nome dele, esqueci dele. A gente não tem Google aqui, né? É... É a Broccoli Salsa aqui, né? É assim, né? É, já ia dar uma... É, agora muda. E o que aconteceu, esses dois, eles fizeram uma produtora de verdade, né? E chegaram pro Ian, nós vamos comprar os direitos do James Bond, né? E vão botar esse cara pra tela, né? Daí, e o que aconteceu? Tipo, eles... Eles quiseram botar o sétimo livro dele no... Que era o satânico do Dr. Nu, né? Que é o da salinha. Escrevia outras coisas também, não? Você não escrevia essa sabedoria sobre James Bond, o Ian, né? É, e assim, o... Os personagens, né? Nós estamos vivendo na época da Guerra Frímia, né? Sim. Então, os inimigos do James Bond, do Ian, eram russos, chineses... Sim, é. Ele pegava todos aqueles estereótipos da época, da guerra do Ocidente contra o Oriente, no caso, né? E... Só que daí o... Daí essa dúvida do Brock e o Sousa aqui, eles botaram e fizeram materializar, né? Daí que botou aquilo ali que ele tava falando, que ele queria que fosse o Roger Moore, né? Tu gosta do Roger Moore como dia de volta? Cara, eu gostinho. É, é, mas o... Gostinho. Eu acho que ele interpreta, eu te digo assim, ó... Eu acho que o Sean Connery, vai, vão me matar agora, cara. Esse do Santana me tornou um canastrão, velho. Ele melhorou, ele melhorou. Ele melhorou com um dos certidinhos que ele fez, eu acho que ele melhorou. É, aí o Sean Connery, na época, tava... Na época, quando ele... Aí o grupo é Sautsman. Sautsman. Broccoli Sautsman. Broccoli Sautsman. Sautsman. Quando ele grava, quando... Escolhe o... O Sean Connery, que é o escocês. E na época, o Sean Connery, que faleceu em 2020... E o Ian Flamengo ficou puto da cara. O Sean Connery, a gente tava com... 30 e 200 de idade já na época, tá ligado? Né? Né, já. Novo, né? Naquela época, o cara de 32, você ia ser mais velho. É, era um senhor, né? Para fazer um filme de ação e de galã, ele não cava, né? Ele usou peruca. Usou peruca no filme. Usou peruca no filme, né? É sério isso, cara? É. É um detalhe. Porque tem uma hora que ele faz a água com a água desdranhada. Ele faz assim, ó. Ele faz... Eu não vou pisando o cabelo lá. Ele faz o brilho. Usou peruca. Usou peruca. E até que o Sean Connery era um ator bem lá do B. E o filme que... O Broccoli fez... Ele viu o filme... A lenda dos anões mágicos. E tinha uma cena que eu chamo de coisa no escocês. Ele brigava com um monte de gente ao mesmo tempo. Daí ele achou legal. Ele falou, bah, galera, esse é o cara. Já que o Roger Moore não podia... E pasmem, aquelas curiosidades que eu gosto de botar. Sabe quem também cogitaram fazer o papel do James Bond? James Stewart. Mas é a mesma coisa que o Tom Hanks, né? Não dá, né? O James Stewart faz o papel do James Bond. O James Bond. O James Bond. O James Bond. Você se vinha casado? É isso. Tira o cara que eu falo... Pio, pio, pio. Adota James Stewart. Ele tá parecendo um bandido? Não, querido. Vamos, meu quinto. Vamos tomar um jeito, né? Tira essa arma e tal. Vamos... Repensa tua vida, né? A James Stewart não dava, né? É um excelente ator. Adoro ele, mas... Não daria, né? Eu prefiro a carnatrice de Sean Connery, então, né? Como tu já sabia. Daí foi, né, que eles pensaram, eles botaram na telona o dia 5 de outubro de 1962, que é histórico, né, que o James Bond foi a primeira vez oficialmente, dá pra dizer, que ele entrou no hall da fama do cinema, né, e está fazendo 60 anos, precisamos fazer uma homenagem, só que o filme realmente, não é um filme bacana, assim, dá pra dizer assim, é um filme mediano pra baixo, acho que dá pra dizer, né. Mas o que sempre gostei do 007, muito bom, as direturas, né, o começo, e aí tem entrada, com uma cena, com os créditos também, né, e aí aparece o... Por dentro de um cano de uma arma, porque essas curvas são as ranhuras do cano, pra o projetil sair girando e perfurar mais, ter mais poder de morte. É, e esse CD aqui, tem as músicas de abertura, né, assim, que se fizer um sucesso, que o do Rio de Satânica do Tornou não tem. Tem uma música muito famosa, né, aqui. O do Rio de Satânica do Tornou não tem abertura. Não tem. Gente direto já, no do 007 caminhando e atirando. E sabia que não é o Sean Coney, o dobrê dele, o Bob Simmons, que faz. Tanto que o Bob Simmons, tem uma cena do filme, a cena da tarântula, que a tarântula não é nesse filme do Sean Coney, é no Bob Simmons, que o Sean Coney cagava de medo de aranha. E na hora... Que aparece em espelho. Na hora que aparece, mas ele é um vidro. Porque, nossa, o aranha caminhando em cima do vidro de uma maneira tão escarada. Ah, e outra, os dois, o Bob Simmons, que era dublê, também se cagou de medo. E o Bob Simmons sempre colocou em cima do grafo. É, ele se cagou de medo da tarântula, né. E é uma grima negra, não sei o que era. Não, 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 é uma tarântula. Uma tarântula mesmo. Eu vi uma coisa que é pirinha. Essa cena eu não faria por dinheiro nenhum. Ah, não, tu não gosta de pirinha da tarântula ainda. Eu vou evitar aquela piadinha. É, não, é piada que a gente não se faz mais. Isso, é. Mas ponto. É, e outra característica, cortando no crime, que ficou bravo agora, né, e tal, é que ficou, que da trilha sonora, a trilha sonora que entra nessa abertura, é o que acontece, que o compositor da trilha, que é o... É um cara, um específico chamado Mount Norman, que é um cara que a turma, os produtores chamaram para fazer. Só que ele fez a melodia. Fez a melodia, só que ele era, só que ele fez um arranjo muito ruim, sabe. Desde que ele chamaram o John Barry, né. O John Barry, um baita, um compositor já. E vamos acertar isso aí, vamos fazer uma trilha sonora bacana. Só que o John Barry, como ele fez todo o arranjo de orquestra, ele roubou mais ou menos para esse, eu que criei. E teve uma embronha judicial por anos e anos, o Mount Norman e o John Barry, dizendo que quem fez a trilha sonora foi o Mount Norman, e o John Barry dizia que ele orquestrou, e acabou que o Mount Norman, no final da vida dele, assim, tipo, não, no final não, alguns anos depois ele ganhou uma bolada legal, e a gente sempre ganhou dinheiro em cima. Daí ficou a orquestra do John Barry, a trilha sonora, e a coisa que é do Mount Norman. E quem faz, e para quem é guitarrista, quem gosta de música, o cara que fez aquela guitarra do James Bond até hoje, que é um cara que ele ganha royalties até hoje, é o chamado, é o Vic Flick, que é o guitarrista, tocava surf music também, tipo o Dick Dale e tal. Vic Boyles. É, e ele fez essa reconhecência que tá, até hoje ele faz shows, assim, tipo, em cassinos, em bingos, coisa pra velho, assim, aquela coisa, vamos acordar, né? É, e ele sempre, Vic, toca o James Bond, tem o Vic Flick, até hoje tem, não sei se ele deixou, não faleceu agora. Ou toca-hole deles. É, ou é, não, não, tipo, Eu só pensei, ele era da orquestra, o John Barry gravou essa guitarra, né, que ficou imortalizada, né? Imortalizada. É, e há 60 anos, né? É. Então, e vocês querem, só que vamos, vamos falar um pouquinho do filme, né, o Sautérito do Dr. Nó, ele, não, não, né? Ele tem, ele tem uma, ele, como eu falei, um dos marcos da Fala Anteco Criba, eu acho que ontem, ou de ontem, sei lá, que os marcos do cinema, há oito minutos do filme, em oito minutos do filme, que, isso é um cassino, né? E daí, a primeira Bond Girl da história, que é a, que é a Eulice Geison, que é a Silver Trench, né? E ela tá jogando com a galera ali e tal, e daí, só te parecem umas mãozinhas e tal, né? Eu tô até comprando essa cena, O que que são as Bond Girls? Bond Girls são as, 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 os aferros, das damaradinhas, damaradinhas, são os casos galhos, do, é, do, 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 do James Bond, numa época que era, praticamente, ah, incorreta, né? É, ele, ele, ele papava todas, todas as, as Bond Girls. Era mulher objeto, né? Isso, é. Era mulher objeto, isso é a maior verdade naquela época, pelo menos. Total, 62, eu sou falando, não, são 62, pessoal, 62, 62. Os Beatles estavam recém lançando o primeiro disco deles, em 62, né? Os Tony também, em 62, em 73. Meia-feira dos, é. Meia-feira dos, meia-feira dos, e é interessante que, uma parte desse filme, aliás, boa parte desse filme foi gravado na Jamaica, né? Foi. E a Jamaica, ela era, ela era uma possessão, ela era uma possessão inglesa, agora há pouco morreu a Bebete, né? E a Inglaterra, a Inglaterra tinha os tentáculos dela por todo mundo, então. Não ia pensar nada. A Bebete, a Bebete em 62, ela tinha 30 e poucos anos. É, nasceu em 26, então ela tinha 26, 36, 10, 46, 20, quando ela viu o James Bond já era jovem, né? 20, 30. Tinha 36 anos. Ela viu, tipo, 36 anos, ela viu com o Bruce Coward, né? E ali, eles estavam na Jamaica, eles nem consideravam que não era, era uma parte da Inglaterra, tamanha o colonialismo do império da época, e tudo comum, né, cara? E, mas... Acabou não! Claro, era um prostíbulo, um lugar de Argentina, tipo uma... Cuba era, também dos anos 50, os americanos, né? Mas a questão dos oito minutos do filme, que é uma coisa assim, que marcou muito, que foi a primeira vez na história do cinema, que ele puxa aquele... um zifo, aquele ziqueiro famoso dele, né? Um zifo, é? E aí pedindo qual é o seu nome e tal, What's your name? Quer falar? What's your name? Fala pra câmera, então. What's your name? Bones. James Bones. Dez. Sempre se ganha dele, né? Cara, é o que você sabe, é ícone. Isso, e para o filme... E com o Martini. Não, eu acho que ele não estava com o Martini ali ainda, acho que ele só estava fumando, né? O Martini, se eu fizer que o Martini, eles estão para chegar, ele não quer beber porque ele está aberto, abstema aqui, o Ponco, Ponco, né? Só que o Martini aparece em algum momento, tipo, nos 25 minutos do filme, que ele está no hotel, né? E alguém chega e pergunta, você quer partido ou mexido, né? Daí, o que o Martini na verdade é? É o vermute, né? Vermute com vodka e com limão siciliano, né? Exato. Com cálcio e limão siciliano, né? Tem outras versões, certo? Só que a tasca é essa aí, o cara que é em um boteco, em um bar, é o seu famoso drink do James Bond. Tem gente que bota com a Zeitona também, com a Dry Martini, né? que eles chamam, né? Mas é, só ia ter que perguntar para o meu irmão, que é especialista em drinks, ele deve saber qual era o drink do... Filipão. Mas é, esse é o drink do James Bond, né? Mas eu só vou dar, a primeira bond girl da história, que eu falei, que a atriz é Eunice Gazon, que a personagem é a Silva Tronche, que ela está no cassino com ele, e depois ela joga um gol, e tem uma série que é muito clássica, essa é o que eu queria falar, que ele chega assim, ele é recrutado para ir para Jamaica, ele está em Londres, acredito, ali num clube de... daí ele está porque deu merda na Jamaica, mataram um... aconteceu um burburinho, mataram um inglês lá, e mataram também uma secretária lá, que é o Strange Ways, uma coisa assim, isso é só da espionagem, né? É, tem três jamaicanos, negros dentro, né? Cegos, virou uma cena clássica também, vai ver? Uma cena clássica, até o... Acho que um desenho animado faz uma referência, isso aí, você soltou em Jerry e tal, que os negrinhos, os três assim, que são cegos e não são cegos e tal, Isso é, eles matam muito os ingleses, né? E tem uma outra secretária dele também e tal, que são capangas do famoso Dr. Noe, Dr. Noe, só que daí o James Bond já é chamado às pressas pra lá, só que ele, às pressas daquela, ele chega daí, na quarta dele tem essa Silva Trash, soca com a camiseta dele, né? Jogando golfe, de salto alto no quarto dele, daí ela chega, eu preciso sair imediatamente, daí ela, daí chega lá, daí ele dá aquele primeiro beijo de James Bond, né? É, daí ele dá um beijo, né? e ela daí, você não precisa, você não precisa, não, não é, mas ela deixou, ela queria ficar com ele, né? Não é, acho que hoje tu falou, eu sei que eu te cortei, mas tu pode ser que eu acho que não, e não viram pra esses olhos ainda, só que ele chega, ele dá aquele beijo, daí ele chega, ah, você não precisava sair imediatamente, e ele falou, quase imediatamente, eu tenho três horas, algo assim, sério, aí já começou, aí começou a aura, é que hoje, o James Bond, claro, ele se vê processado por assédio, né? Mas nessa cena não, nessa cena não, ela queria ficar com ele, ali na casa, eu acho que ele seria processado por assédio, quando ele é chamado pelo superior dele, e ele senta na cadeira da Moni Penne, daquele jeito, assim, ele senta por trás dela, com a boca perto do pescoço dela, aquilo sim, aquilo é importunação sexual, que nem o imbecil do Flamengo, que vê o beijo na repórter, né? Ele sentia a Moni Penne em vários filmes, né? Todos filmes, Apesar que, obviamente, que ela queria ficar com ele, só que também não é, elas estão trabalhando, Elas estão trabalhando, A gente só está falando que o leite seria considerado, não é? Não que ela não curtisse o Flamengo, claro, obviamente, ela gostava do que eles joguetes que se carregam com o James, do Sean Connery e do Roger Moore, É que a gente vem debatendo sobre isso, Claro, e é necessário isso, contextualizando alguns filmes, porque a gente fala muito nisso, depois que a gente conversa aqui, conversa com nossas amigas da crítica, e com qualquer outra mulher, Claro, não tem, a maioria dos imbecils do sexo masculino, ele acha que só porque uma mulher foi simpática, ela está dando corda para ele, e mais adiante, então uma mulher, às vezes, ela evita sorrir para um cara, às vezes passa por antipática, por coraça, para se proteger de um prenodor imbecil, desculpa essa pausa, não é necessária, e até tu falou a Moneypenny, e o legal desse filme é que ele já nos dá, apresenta todo esse universo bondiano, no caso, a Moneypenny, que é a secretária do M, que é uma espécie de cabeça do Serviço Secreto Inglês, que coordena as missões do James, a Moneypenny já tem, já tem uma rosa de girls, já tem o ator, o Emerson voltou várias vezes, então não tem o Ki, no filme, não tem o Ki, é o cara parecido ali, o Ki é com as armas, quem é o 007, e por que 007, 007, que é o, é a decisão para matar, é os dois erros, os dois erros, license to kill, é o espião, que ele pode matar, que ele não vai ser, punido, porque ele tem que cumprir uma missão, que interessa o que vai acontecer, e ele tem totalmente, os dois erros, significa que você vê um sétimo agente, e os dois erros, que dá licença para matar, isso é, ele não vai ser julgado, não vai acontecer nada, isso é policiano? é, tem gente que, tem traficante licenso, que tem que ter licença para matar, nesse país, infelizmente, mas, mas o que é, é a ficção, né, mas é uma coisa, porque na ficção, eles só fazem o que é correto, perante a, claro, e aí, o 007, vai para Jamaica, sim, vai para Jamaica, para a Risa, Jamaica, aqui é Jamaica, porque Jamaica, é um, é um, é um, é um, é um, é um, Jamaica, 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 gente, cara, é, 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 Jamaica, Jamaica, é, Jamaica, 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 ele está falando, porque o cara, nos, 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 só que, tipo, é, não, ele vai para Jamaica, né, ele tem essa missão, sabe o que aconteceu com o seu, Strange Ways, acho que era uma coisa, sem, 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 aí ele acaba lá, e isso aqui na Jamaica, que é um lugar bacana, né, sim, bar, né, bar, e lá ele conhece também o outro personagem do, do universo do Bond, que é o Alex Slater, que é o agente da CIA, né, ele vai no bar e tem, ele acaba tendo uma briga lá com os nativos lá, com o cara, que é o Correll, acho que era o Correll, que é o, que é o, que é o que ajuda ele lá, né, e daí ele briga com o cara do bar, e daí o Fax Slater se apresenta pra ele, apresenta, botar arma, é um pouco que os caras conseguem desarmar o James Bond, né, e o James, o que, o que, o que, o que, o que o James Bond usava naquela época, era uma coisa, não, ele usava uma que eles não botaram, coisa Smith, não sei, fizeram ele trocar de arma lá, isso, é, inglês ainda, tem uma, tem uma cena aqui, assim, que, eu não gosto de armas, obviamente, mas essa caixa muito genial do filme, que, que, que tem um, tem um cientista que é o Dent, o cientista que trabalha do Dr. Noah e tal, que tá fazendo, fazendo as foca-trups do Dr. Noah, e que ele, que o, o James Bond espera ele, né, e o, e ele, pá, 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 dispara num, num corpo estranho ali, a, a arma, né, e o James Bond conta as balas, né, do cara, que é deixei direto, ele não bate mais surpreendido, mas tipo, o que que é a genilidade, ele já começa a genilidade, James Bond, né, daí, tanto é que, e ele deixa, ele deixa pro cara tirar a arma, só que ele vê, caramba, tá aqui, isso que, daí o cara, vou pegar, vou matar, filho da puta, só que ele simplesmente pega, ele, pá, ele vai, ele atira antes, porque só que o cara não tem balas, ele contou, é, matar a arma, tal, eu não lembro qual o nome da arma, ele nem quer saber, mas é, mas é genial, a, ali, a, tipo, o feeling do outro, ali, ele já mostrou, mostrou as caras, né, o que, o que, o que, nessa sequência, tinha seis tiros só, seis tiros, seis tiros depois, tá bom, colocando sobre James Bond, aquele pessoal de negro, aquele negro do nome dele, ele tá com uma pistola normal, e quando aparece aquele tanque, ele começa a tirar, pá, 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 não acaba mais, não, e as novas não acabam, é, né, é, é, é que tinham armas e armas, né, e tal, assim, ó, o mote do Doutor No the Mac, eu acho que a gente tem que pular rápido, na metade do programa, eu ainda tava nesse filme, euwoodi, Ele tá fazendo uma arma radioativa ali, né? Não, na verdade, o que ele fazia... Cada coisa, todo o cientista, todo o maluco vilão dos seus anos de volta quer dominar o mundo, né? Mas quem é que ele tá fazendo na ilha? Quem é que ele tá fazendo na ilha? Alguma coisa radioativa? Sim, ele tem maltita e tal, esse cientista odenta, ele ajuda... E o que eles falam? Eles querem acabar com o plano espacial americano, né? Isso, né? E através de alguma coisa radioativa, eles não poderiam conseguir, tipo, desviar os foguetes, né? E daí, o que ele tem? Tem uma... Quando diz o meu pai, uma big de uma barra ali e tal, né? E o doutor não é um vilão? Ele é um... Um chinês canemão, né? É, o pai dele é chinês e a mãe ele é uma... Né? E aí só... Quando o doutor não... Não, não era... O doutor não... É o doutor em mim, em mim, em mim, em mim. Não. E aí ele acha que o doutor não... Se ele acabar, se ele conseguir evitar o domínio americano no espaço, ele pode dominar o mundo, né? Sim. Como todos os caras da S. Patrick e Leon, né? E outra coisa... Só um detalhe... Sabe quem é que podia ser o doutor no? O... O... É o Christopher Lee. Não, 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 não. Ah, você vê que tem uma... Tem uma piada... Não, não, não. Tem uma piada boa. Tem um ator que foi convidado aí pra fazer o doutor no, e ele falou... Não, 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 não. E tem... Eu me mandei a biografia do James Bond. Só que quem ia fazer... O Ian Fleming era a prima do irmão do Christopher Lee. Ah, Christopher Lee. E o Christopher Lee ia esconder... Christopher Lee, por favor, faz o filme dele. E aí ele falou, não. Não, não, não. Ele deu a provação... Só que ele não foi para os caras mando, ele foi. Ele foi para os caras mando. É, o episódio de ouro, né? Isso, é. O 07 até o episódio de ouro. O episódio de ouro, o episódio de ouro, o episódio de ouro, o episódio de ouro, né? Ah, ele invade aquele local lá, e ele acaba com os planos dos caras. Não, mas... Não, mas você não acha na cena em fônia, cara, é... Não, então, ele quase foi traído pela... Pela aquela... Mas meio oriental, né? É, é a segunda blood girl da história, né? Isso, é. A secretária. É, o nome da menina... Ela é Miss... Taro. 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 Taro, sei lá. Não vou falar da praia da janela. E a tira marchalda. Só que aí, só que ele vai chegar no local ali, ele pega o barquinho lá com o nosso amigo lá, o Correl, né? E daí ele... Daí... Daí, umas casas sempre das icônicas do cinema, né? Sai, assim, daquelas ondas baixinhas, assim, da janela maravilhosa. Taro na praia da ilha. Aquela mulher com aquele biquíni... Não sei se tinha o branco gelo, que cor que isso poderia ser, porque disseram que depois mudaram, era aquela... Foi uma época, era mínimo. Era um biquíni, né? E tal. E sai a Ursula Andrews, né? Que seria... Que é a Rony Ryder, né? Rony Ryder. E ela sai... E ela cantando, né? Corredor do mel, né? E o Sean Coney tá ali, o Sean Coney tá ali, o Sean Coney não, o 007, Miss Bond, olhando aquilo ali como... E ali a cena, assim, tipo, é o cartão de chegada das Bond Girls, né? Isso, é, que depois, depois a cena foi refilmada pelo... O Halle Berry, né? O Halle Berry, né? E o... O último, Zé Mio... Daniel Rake. Daniel Rake, né? Ah... Que é a Ursula Andrews saindo da água, daquele biquíni minúsculo, né? Pra essa era minúsculo, né? Não, era minúsculo pra época, ou era enorme. Era minúsculo, né? E ela... E ela já tá muito bem. Sabia que ela foi indicada pelo Globo de Ouro, ela trabalhou muito bem naquele filme. Ela foi uma... Artesueca. Depois. E tá ligado que... Um detalhe que... Ela guardou esse biquíni. Ela guardou ele numa caixa, assim, algo assim. Daí, tipo, ela viu que o Bond Mania virou uma coisa forte. E aí, pra fazer esse filme, ela ganhou 1.500 libras. Ela ganhou... Foi o cachê dela. E daí, tipo, em 98, os anos 2000, ela foi pra um leilão. O irmão da... Mas, ô, Ursula, não tem esse biquíni, né? Tem cara que pagaria qualquer coisa. Os caras venderam, tipo, 75 mil libras, assim, sabe? Quando ela falou, tipo, não sei quantas vezes o que é o cachê que ela... Ela ganhou por dois pedaços de pano, velho. Que tava... Não, não, não. É... E ela vendeu... Ela vendeu o biquíni dela e ficou... E ganhou uma boa grana depois de... Na vida. É... Eu acho que é uma das únicas... Uma das únicas... A sueca? Sueca. Eu acho que é a única do filme que tá viva ainda. É mesmo. Ela tá com 86 anos de idade. É, pode ser. 60 anos, ela tinha 20 e poucos anos. Ela tava com... Ela tá com 86... O Sacramento morreu em 2020, né? É, é, é... O diretor Therese Young que morreu em 94. Therese Young, é. Que fez o grande filme do James Bond. Isso, é. É, pode ser... E o diretor Ian Fleming, né? Que não pôde curtir o sucesso total, né? É, o Ian Fleming. O Ian Fleming... O filme está aí em 62. E o Ian Fleming morre em 64. 62. Eles estão conseguindo pegar o Moscou contra o 007, que é o próximo filme dele, né? E outra curiosidade, o Moscou contra o 007, segundo, dizem, o John Kennedy, é um dos livros de cabeceira dele, né? E daí, e o Ian Fleming... Explica pra bater quem é o John Kennedy. Eu acho que ele não conhece quem é o John Kennedy. Ele não é aquele jogador que joga no Fluminense, tá? É, o John Kennedy, o Fluminense, né? É, sim. É, tem, tem. O John Kennedy tem vários pra ir no futebol hoje em dia, né? Então, eu perdi a importância do John Kennedy, foi o presidente americano, que é democrata, que em 60, 63, que morreu a cores, um atentado, televisionado, né? Em 63, né? E tinha a casa com a Jaqueline e Kennedy. Mas ele... O Albert Stone fez um filme fantástico. É, que é o JFK, né? O JFK, né? E a família Kennedy tem uma história muito... Já não gosta? É, a família Kennedy tem uma história muito... Tem uma história meio escura, tem uns livros maravilhosos, né? A família mais azarada do mundo. É, né? Mas tem uns livros misteriosos, é bacana. Mas só que o Kennedy... E o Ian Fluminense disse que ele não se considerava um bom escritor, né? Só que ele começou a vender, 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 só com a florida. Ele... Talvez o cigarro, a bebida... Quem somos nós pra falar? Ponto. Pagou a conta, né? Pagou a bebida. Pagou a conta. Eu também não bebo, né? Eu não bebo, não bebo, desculpa, eu não minto. Mas é... Não, eu digo, mas o que que é icônico do... O Icônico do Nelson, o 007 Conto Satânico... Na verdade, era a conta do Dr. Non, né? Até certa época, daí, dos 20 anos pra cá, virou satânico do Dr. Non. E uma coisa que eu não conheço, e uma coisa que eu descobri, porque... Que o satânico, ele era satânico, né? Porque ele é satânico, né? Ele tinha um... Um capeta, na verdade. É aquele... É aquele... É aquele... É aquele dominiu o mundo, né? Ah, mas o camanhão... É todo milhão que ele é que... O canhoto? Sei lá. É mais bonito, assim, né? Fica mais impactante. Mas era o Dr. Non, né? Porque o livro é o Dr. Non, né? Não, o filme é só... O inglês era o Dr. Non. Sim, é, mas o livro também é o Dr. Non. Até os anos 80, também, era o 007 versus Dr. Non. Só que o patrão satânico pra... Pode ser coisa dos anos 80, porque tinha sempre tido... Sei lá, a convenção de Satanás, os filhos dos anos 80, né? É... O telabro do diabo, né? É, o pedômetro de... É, a hora... Isso já seria a hora, né? Eu acho que me lembra uma breve piada. Qual é o médico pra curar o teu pé, cara? Doutor Nozeno. Doutor Nozeno. Doutor Nozeno. Mas, assim, daí a gente tem que seguir, porque a gente tem muito bonde pra falar nos próximos minutos, cara. A gente não tem tanto bonde, porque a gente vai falar de muito bonde, muito bonde, muitos bondes que já não existem mais, muito bonde até em outros programas. A ideia do Sema de Peso, né? Eu continuo falando. É dar essa introdução, né? O que que... É uma homenagem aos 60 anos do bonde, né? Que em 1962 é... Que mudou só no cinema, vamos combinar, né? Eu acho que mudou a questão da... A espionagem virou uma coisa séria, entende? No cinema não é aqueles espiões, assim, meio que bugigangas, literalmente, que tinham, né? Dos anos 40 e 50. Virou uma coisa cultiva, uma coisa até sensual e icônica, né? Porque o James Bond virou um... Como a gente falei, o James Bond surgiu com os Beatles, né? São dois ícones em 13, né? Eu acredito que o Agente 66 surgiu como paródia. Claro, total, total, total. A gente... A gente... Não, eu digo... 86 e o longo, certo? 86, 86. E tanto é que o James Bond... Tipo, essa história começou em 1962, hoje a gente já tem, acho que 27 ou 28 filmes, né? Oficiais. Tem dois não oficiais, que é o Nunca Mais Outra Vez, com o Kim Besson e o Sean Connery, que ele voltou depois de IVF, com peruca, provavelmente. Com 20 anos 80. Não, o primeiro filme já, o Sean Connery se tornou, o Sean Connery estava de peruca, né? É, já tá brincando, já tá brincando. Combinou com o problema, óbvio, né? Que você já tava de 68, com a James 83. Esse Nunca Mais Outra Vez tava muito no SPT, eu me lembro, que eu vi no SPT. E, tipo, chegamos ao Daniel Craig. Até assim, tipo, você vai contar... O Sean Connery fez 7, né? 10 anos 70. Sim, 7. Depois veio Moscou com 10 anos 70, que é um baita filme. Esse é um baita filme. Contra a Chantagem Atômica também, que é um bom filme. O Sean Connery, acho que talvez seja o mais fraco dele. Só que foi o pontapé inicial. Foi o pontapé inicial, cara. O Goldfinger, que é um baita filme. O Só Se Viva Todas Vez é um pouco menor também, eu acho. E o... Depois ele fez... Daí ele caiu fora. Daí teve o... George... George... E ele casou, né? No filme ele casa. E perde a mulher. Sim, a mulher é morta. A mulher é morta. A morte é num atentado. Então, eles são... Tipo assim... É mais ou menos o que acontece no último 007, né? É. Tipo assim... É uma vida normal pra mim. Não quero mais isso. Né? Aí, ele bascularam o 007. Ele casou... Agora, os caras... Um casado da máfia, né? Um cara que quer ser da máfia... Isso, é. Ele casou, tudo bem. O Marco tinha a aposentadoria com a mulher. Os caras não... Não vai sair. Sim. E a mulher mora no aceticado, tudo. E o filme foi um fracasso, né? Foi um fracasso. É um filme... É. Não é tão ruim, sabe? É meia boca. É que o George... O George... É ruim, né? Mostrou ruim. Daí o Giancone voltou com mais que Ruka no Diamantes Alternos, que é um filme... Bonzinho. Só que ele voltou porque... Muita grana botou na mão dele, né? Daí veio o meu James Bond referido. Que é o Roger Moore. É, só que... Na época do Roger Moore, o Zé 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 já vira mais um tipo assim... Vira mais uma comédia, né? Claro. Já ajeta muito humor. E entra aquela coisa... Ele surfa naquelas ondas dos anos 70, do Kung Fu, né? Isso, é. Do Rock, né? O Paul McCartney faz uma trilha só. É, é. Never Let Die. É. Live Let Die. É? Live Let Die, né? Live Let Die, é. É, é. Que depois aquela banda chamada The Reson Rouge fez um... Os Guerreiro fez uma versão piora. Praticamente igual. Mas é muito boa. E o 7.3, isso. Que é uma das melhores aberturas que tem, né? O privado público. O desculpa. O Live Let Die. Mas as melhores aberturas... Que eu gosto muito das aberturas. É, as aberturas são ótimas. As aberturas são ótimas. Que é um funeral em New Orleans. O que é uma das melhores aberturas? É. Sim. Ah não, é isso aí. É uma festa. É isso. É um funeral. É um funeral. É um funeral. É. É. É o que a brincadeira fizeram com os ganeses, assim, tipo, aquele que... Isso, é. É. Aquele ano maravilhoso de 2020. É. E era um meme que o cara tentava relaxar, mas era uma merda. E aí, esse filme do 7.3, a trilha sonora é Paul McCartney. Livre Let Die. Só que o primeiro dele foi o Vivi. É o Vivi deste Morreto. É isso que nós estávamos falando, né? Isso, é. E ele fez o horror da pistola de ouro, que é com o Chris Verley e os caramangas. Que é o 7.4. Que é o Tatu, né? O Tatu, é? O Tatu, né? Que tem o chapéu que corta a cabeça. Isso, é. Que depois ele foi fazer o Tatu, que é o Evelyn Ashesi, que é o ator anão aquele. Daí da Fantasia, né? Daí da Fantasia. É. Depois, o Espírito que me amava, que pra mim eu acho que é o melhor filme do Roger Moore, o Espírito que eu amava, que tem uma atriz chamada da Carl Simon. O que foi o que mais fez, né? Eu acho que foi. Foi, foi, eu acho que foi. Foi, pode ser um, dois, é, eu acho que foi. Meu Deus, só pra eu não ser um pior. É, o Roger Moore, ele fica de 7.1 a 8.1. Isso aqui não, isso aqui é uma revista, tá? Vocês não sabem o que é uma revista. É uma revista que é um tesouro, essa revista. O Roger Moore é de 7.1 a 8.3. Ficou bastante tempo, né, cara? Doze anos, né? É, e ele pegou o Foguete da Morte, que já é uma palhaçada, tá no Brasil, né? O Foguete da Morte, é um dos meus filões. O Joss. O Carnaval, cara. Esse não foi na... O Foguete da Morte já começa, Joss. O Foguete da Morte já começa, Joss. Isso, é. O Foguete da Morte, ele vai pra um carnaval brasileiro muito bizarro e tal. O Foguete da Morte, gravado no Rio de Janeiro, né? Tem uma situação assim, tipo, tem o carnaval. Aí o 007 anda de cavalo e tá na Salvador, enquanto tem vídeo para o Rio de Janeiro. Umas coisas meio que bizarras, né? Mas a primeira vez que eu fui no Ponte Açúcar, cara, eu sempre me lembrava dessa cena, cara. É incrível, não tem como você lembrar, cara, né? A criança me lembrava do... Do Joss. Do Joss no Brasil. Isso, né? É, cortando. O Joss era um filme americano, né? Uma coisa assim, né? Que tava dele vira ator e tal. E tem filme com Charles Bronson também. O Adesonha. Ou Chuck Norris, sei lá. E tem O Foguete da Pussy, que é um trocadilho dos anos 80, né? O Foguete da Pussy, é. Somente com o Cezão, mas, tipo, é o... Não, o Foguete da Morte. É... Shelly Russell, que é a questionadora fantástica. A questionadora, depois eu ia falar, é muito boa a questionadora. Muitas músicas marcantes, né? Com... E... Só deixa eu... É, pode dar a cronologia, defesa. Na Minha dos Assassinos também, que fala com a Grace Jones. Que é a questionadora do Drenor. E o... Eu vi o Tuaquiel. É, já é bem fraco esse filme. E já tá bem velha. E o Roger Moore é mais velho que o Sean Conner. Eu sabia que ele é mais velho que o Sean Conner. Sim, ele morreu antes. E o Roger Moore morreu durante 80 anos antes do Sean Conner. Só que depois... Você sabe que tem um amigo meu, até posso citar o Pedro Alves, que é um... Um dia eu sou convidado para falar sobre um filme do James Bond. É um convite já. Ele é um James Bondólogo, sabe muita coisa. Uma vez ele falou para mim, mas eu não sei se é verdade, se a memória é o Alzheimer do velho que já está pegando... Ele acha que eu tinha uma Dalton para ele, um dos melhores James Bones. Ele gostou. Ele acha que o Permissão para Matar era um dos melhores filmes do James Bond. O Permissão para Matar era um dos melhores filmes do James Bond. O Permissão para Matar era um dos melhores filmes do James Bond. Ele tem o primeiro marcado para a morte, que é o Live and Die, que tem a trilha do Ahá, né? E o Permissão para Matar, ele acha que é um... Mas, tipo, como tem cara que entende muito, ele já... Tanto a literatura... Aliás, eu bato a professora de história também, um grande amigo, um grande abraço. E o... Só que a gente tem que falar dos amigos e pessoas que merecem, né, cara? O ensinamento de peso serve para isso também. E o James pode estar aqui sentado com a gente para falar sobre algum filme do James Bond. Porque hoje nós estamos falando sobre uma homenagem sobre o James Bond, né? A primeira homenagem que nós vamos fazer muitas, quem sabe. E Permissão para Matar, depois entra o... O queridinho de vocês, né? 007 com Goldenheim. É que o Chris Bross... Ele é bom, ele é bom, ele é bom. O cara é bonitão. Sabe? Elegante. E o 5007 é um elegante, né? Claro. É um cara fodão, né? Um inglês clássico, assim, né? Um inglês clássico, né? Depois o Amanhã Nunca Morre, né? Gostaram também, né? Um novo dia para morrer. É, ele fica... São quatro filmados. É, de 1995 a 2002. Ah, tem uma situação... Que ele pulou do avião, né? Qual é isso aí? Ele pulou do avião... Eu acho que muda bastante, né? Ele pulou de pelas quedas, né? E vai indo, vai indo e cai dentro do outro avião. É incrível, né? Nem o Didi McCaw falei isso aí. E nem o... Nem o... Nem o Vin Diesel. Mas o James Bond já inspirou todo mundo. E onde o Didi McCaw? O Didi McCaw já era dele. Mas o Didi McCaw inspirou muito. O James Bond é isso aí, cara. É isso aí. O James Bond é fantasia. Fantasia. Vamos lá. E uma coisa que é muito bacana... É fantasia. Uma coisa que é muito bacana... É que ao longo das décadas... Eles foram desenvolvendo armas bacanas para ele. Os carros que soltavam foguetes... Sim, claro! As roupas... As canetas dos óculos... Não, o John Key, né? Key, né? Que é o que, né? No Brasil. Que era o cara que fazia as armas. Uma caneta explosiva. Era um bottom que explodia lá. Era uma botadura que ele ia botar. Era incrível. As canetas. As canetas explosivas, né? Os carros cheios de colando. O Austin... Aston Martin, né? Que é o primeiro carro... Você sabe? Muitas dessas armas... Que apareceu o filme... Os caras que vêm na vida real, né? Sim! A simpatia do amigo meu tem uma caneta revólver. É? É? Eu já manusei uma caneta revólver. Ah, muitos usavam a caneta revólver. Eram os espiões... Da roxinha de ferro, né? Que eles viam por um acidente... Para matar o... 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 Dizem que o pior projetil é o pequenininho, né? Porque ele soube, tu não acha? Ele entra até na corriga de sangue. Não, é, não. É... É... É horrível. Mas daí... Depois do... 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 Talvez seja... Talvez se o William Flemington tivesse molhido 30 anos antes... Ele... 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 Um... Eu tous sedentemente que mimha o Jennifer Looker... Ele... Eu sei, mais sincero. Daniel Craig que eu escolhi sue meu 정ico. Um cara... Em meio a engolir, né? Eu... Eu... Tudo demola, tudo demola. Oün'Sutrosszce que gosta nunca pelo menos... É! Você sabe... Eu tenho uma ideia de do Daniel Craig como.. Tipo um hooligan brigão do West Rund ... E vai brigar com esse tipo acho. Ele não tem uma... Explica pro leitor que Ô 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 Ô... sim, é o West Ham ... é um time do Needham conflicto e é um dos cascos mais ferrinte... e briga É isso, é. Até que eles não se jogam. Eles jogam juntos há uns 10 anos. É, eles jogam faz vários anos, porque o Biotr... Não só brinca, né? Tanto é a divisão, e o Alisson está primeiro. E é um clássico mais pegar de Londres, né? Os caras se matam, se odeiam. É. E o Hooligans mesmo. É, e o Hooligans tem muito disso, né? Tem muito disso. Tem um filme Hooligans, né? Até que eu gosto do Frodo. Tem um filme com o Frodo. Ah, é. Sobre Hooliganismo. É, é. Sobre isso, sobre isso. E também o Daniel Craig, pra mim... Eu acho que... Eu quero ser sincero. O último filme eu gostei. Eu gostei desse último filme. Eu acho que ele foi mais humano. Ele foi mais... Ele foi até humano demais. Eu acho que ele era uma pessoa mais sofisticada. É, é. É, é. É que assim, aqui nos novos tempos, tipo... Meio que... Meio que deixaram o 007 mais... Sim. Mais humano, mais... Menos sexual, menos... Claro. Tanto é que tem uma frase do Daniel Craig, que ele fala tipo... Que é uma crítica pessoal que ele fala sobre os tempos modernos. Que é o seguinte. Hoje em dia, eu posso pegar qualquer arma e destroçar o inimigo na frente. Só que eu não posso mais acender um cigarro com zíper do que o Sean Coney assinava. Porque o cigarro, hoje em dia, é o inimigo, né? Ele não tinha sido uma contracção, porque tu pode matar... Cara, os dois... É... Uma mata devagar, mas a mata na hora, né? Só que... É uma licença poética, né? As pessoas fumam ainda, né? E tal, né? Então, o James Bond fumava, né? Para fazer uma... O primeiro... O primeiro grande pilão do James Bond foi o Dufeld, né? Dufeld, né? Dufeld. Dufeld. O Goldfinger que transformou a mulher em ouro, aquela poe, né? O que é a mulher que sai na cama? O que é o Odd Job é o... Ah, o Odd Job é o... É o... O Dennis Chiaasso, né? Nós falamos, o Dennis Chiaasso. É, o Dennis Chiaasso. O Dennis Chiaasso. O Francisco Scaramanga, né? Que era o... Cara, o que você vai ler demais, né? As Bond Girls também, né? A famosa, que a gente fala da Holly Hyder, que era a Moussela Landers, que foi a primeira, né? Que saiu... Saiu... Saiu com uma sereia, praticamente, do marco jamaicano. A música agora é do Goldfinger, né? A música agora é do Goldfinger, né? Eu acho que conhece essa. Essa que foi. Que é a... Que é a... Os homens eram meio meio... Trocarados do carilho, né? É... É... Essa aqui... A Anya Massova, também, do Espelho que a minha amava. A Barbara Bench também trabalhou muito bem. É... A Manoela, que seria a brasileira, né? Do Guedes da Morte, né? Ela fez a... A Manoela, essa... Ela... Ela chegou a fazer até umas... Umas... É... A Emily Bont, ela foi convidada para ir por um chanchado no Brasil e tal. Ela... Na verdade, ela era... Ela era... É... Algumas dessas linhas caribenhas e tal, né? Só que ela foi considerada a brasileira do James Bond, né? É... Paris Carver, do Amanhã Nunca... É do... 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 Vocês, né? Que do Amanhã Nunca Morre, né? Que é a Terry Hatcher, né? Terry Hatcher, né? Depois fez Louis de Clark. É... É... Que é o filme que o Pedro adora, né? E... E... Depois... Nós falamos... Como a história se repete e a referência fica, né? A Halle Berry fez a... Fez a... Jacinta Jenkins Johnson no Dia Para Morrer... E fez... Não... Fez uma referência... Sacana Laranja, né? Sacana Laranja... A Winston Andrews, né? E a Vespero Lindick, realmente... Foi muito... Foi... O Castelo Goiado, eu acho, pra mim, é o melhor filme do... 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 Eu acho que foi... Eu acho que em filmes de James Bond, essa última foi forçada, mas a Vespero Lindick, Eu acho que é uma grande paixão dele, né? É... Mas... Mas assim... Voltando, né? Voltando... Ao que a gente não... Que nós estamos falando, né? O James Bond, ele é um... Hoje, dá pra dizer que ele é um... É um ídolo de cinema, né? É um personagem... Sim... Só que ele foi impedido, né? Acaba a Guerra Fria, né? Mas manteve, né? Isso que... Eles conseguiram manter... Tipo, 60 anos uma série de cinema, né? 27 ou 28 filmes, eu não me recordo... E mais dois... 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 Dois oficiais... Dois oficiais... Dois oficiais... Mais aquele da CBS que a gente desintruscou... Muita gente não sabe desse filme que a gente falou... Que é o Peter Lorne, né? Que... Que fizeram em 54... Já botaram em 55... Já botaram em 55... Já botaram em James Bond... Porque cinema de peso é isso, cinema de peso é pesquisa, cinema de peso é... 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 E a gente não fala... Ah... Como é que acaba o... Santana e o Doutor Luna? É... Porque... Tá na ilha... Ele... Ele... Ele entra no... No... Ele... Ele entra no... Eles poderiam isso... Na verdade... Eles são capturados, né? Não tem uma gentinha esperta ali com... 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 Com o... Com o Doutor Bitcoin... Ele tem umas mãos... Ele tem umas mãos... Ele não tem mãos... Ele perdeu as mãos... E aí... Ele perdeu as mãos... E aí... Ele quer evitar que os americanos Cheguem na Lua, né? Ele quer sabotar o programa espacial Norte-americano Isso é em 62, o que a gente ainda está vivo, né? E daí o Sean Connery se infiltra, o James Bond, é claro Se infiltra lá É aquela velha história Tipo aqueles filmes antigos do Batman O Coringa, em vez de matar o Batman Ele diz Quando aquela tartaruga Chegaram de Salvador aqui E comeram a maçã E roeram a corda E você cairava lá 100% Então deixava o cara preso O cara conseguia fugir E salvar o mundo Porque se não salvasse o mundo Acabava a franquia Era muito mais fácil O Coringa Ou o Doutor No Ou sei lá Os caramangas chegavam Desculpa Fala Puta O Zé Pequeno O Zé Pequeno era mais fácil as coisas, né? O Zé Pequeno acabava os caras rápidos, né? O que o James Bond faria se ele tivesse mesmo Estou tropa de leite Na cara não Para não estragar o velório É isso, né? E tem um filme que é o Austin Powers Que brinca Tem uma cena que o James Bond sai E ele pega Você vê aquele coitado Do peão do cara Que fala com as roupas e tal Ele chega e bate no cara Inclusive ele cobra a roupa do cara, né? E o Austin Powers que brinca com essa brincadeira E mata o cara, provavelmente Que nunca ninguém pensa Que aquele cara chama a família, né? Isso, isso, isso O Austin Powers chega assim Tipo o cara É... Ele mata o cara E chega Ô, fulano Tu não vai vir aqui Pra despedir de solteiro, né? Que? Ele morre? Então calma É porque ele... Esse bicho já pegou O cara roubou a roupa do cara Deixou o cara lá Não, a roupa sempre cabia Não, não é nunca baixinho, né? É nem É nunca baixinho, corginho De best-herói universitário Que quando os anti-heróis ou heróis Estão na cruzilhada Encruzilhada de vida No corredor da universidade Só eles, sozinhos, numa luz Está um faxineiro E o faxineiro dá a dica preciosa do filme Daí o cara... Naqueles filmes que servem E o cara pergunta Mas quem é você? E o cara... Eu sou a pena dos faxineiros, sabe? Não, é só por causa do álcool E sempre, sempre E sempre, sempre Tipo assim, ó Morrem os capangas, né? E ninguém se preocupa com... Você vem a boca? Ninguém se preocupa com... Não, não, não Não, não Mas... Não, aí o 007 Ele vai lá Ele evita Ele consegue eliminar o atentado do Tornou Briga nos tapos do Tornou É, briga e acaba... A forma do Tornou Joga ele na radiatividade, né? Isso, é? No marco do... Consegue fugir da ilha com a ilha explodindo Ele e a Úrsula E vai no barco E tudo no busco, tudo no busco Não, derrubam os 3, 4, coitados Tavam no barco Tudo de coisa que vai lá de pra casa Ele derrubam os caras no barco Aí afoga os caras Porque ele tem incêndio para matar, né? Isso, isso, isso Não é isso, não é isso Não, mas é muito bom O filme é ruim Só que o filme é ruim Mas é bom Porque se não fosse esse filme Nós não estaríamos aqui 60 anos depois 60 anos e 2 dias Ou 3 dias depois Falando sobre o James Bond O que ele apresenta na cultura pop O que ele apresenta... Ele é um... Tipo, ano passado Quando esse filme O último filme demorou anos De um ou dois anos Para ser lançado Por causa da pandemia do COVID, né? E a gente ficou muito Na ansiedade para ver Porque, cara De 0 a 7 James Bond Faz parte, né? Que é cine O Daniel Craig E é o próximo Que ainda é o ManCot E aí todas Vão lá Orçal Andres Todas as E agora aí vai Nela se sentam representadas todas A Orçal Andres conversou tudo E fez um bate no papel Talvez a melhor do filme é ela Melhor que o Sean Conner E essa que não gostou Só porque tu mexeu E a pergunta que fica agora Pra vocês, pra ganhar um quarto de ingressos De um filme que está sendo exibido Essa semana Qual o drink que ele gostava E como ele gostava Batido ou mexido Quem responder os comentários aqui Do programa Vai levar um par de ingressos pra ir no cinema De segunda a quarta Em qualquer cinema que o filme estiver sendo exibido E sabe onde é que tu vai buscar, cara? Correr do povo Lá comigo Só que no Porta de Fera Senão ele não vai estar de pera Chega lá na Portaria do Jornal Olha, eu ganhei o ingresso Com o cinema de peso E eu quero falar com o exclusivo É, já está mesmo E a gente já pode também Dar um de antemão Falar que no próximo programa Do cinema de peso A gente vai fazer uma homenagem Para um dos maiores cineastas Da história do cinema Gostem ou não gostem dele Que faleceu Na semana que nós estamos gravando Esse programa Que é o Jean-Luc Godard Nós vamos falar sobre Falar de um filme que mudou Tudo o que se pensava sobre cinema A coçada Gostem ou não gostem Mas nós gostamos E vamos falar Isso é cinema de peso É isso aí, pessoal Cinema de peso fica por aqui Curta Dê um like Siga Te inscreve Participe do cinema de peso E ganhe ingressos pra ir no cinema É isso aí, pessoal Isso aí Isso aí Isidro Chico Isidro Chico Isidro Não é não? Isidro Chico Isidro Qual é essa nome? What's your name? Isidro Chico Isidro Ah, bom Aquino Abond Cribo Aquino Arregue Lauro Arregue E não foge as coisas De peso Não fumo Não fumo Mas bebemos pra caramba Vamos colocar só um brinde pra você E as brindes aí Brinde aí Não tá vazio, né? Não tá vazio E aqui tá brindando também O bonde junto Tchau Deu Desliga Tchau 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 Tchau